Olá, ouvintes da Rádio Arrojado Web de Anápolis. Nós estamos aqui hoje com o cantor John Amplificado, que está aqui num show maravilhoso na Estância Nobel em Anápolis. John, como está sendo fazer esse show aqui? Fala, meu parceiro Vitor Santos, toda a galera da Arrojado, John Amplificado. Ó, cara, estou feliz demais, né? Já estive algumas vezes aqui em Anápolis, todas as vezes que eu vim aqui fui muito bem recebido. Estou muito feliz e a festa está lotada, cheia de gente bonita, com muita atração boa, tenho certeza que vai ser um show incrível e a galera está animadaça, né? John, poderia falar um pouco mais da sua agenda de shows? Após aqui esse evento na Estância Nobel, qual será a sua agenda de shows durante esse mês agora que entra, Março? Olha, vou te falar, eu vim na sequência muito boa de show, né? Tinha começado ali o projeto, depois da Chega e Senta a gente veio fazer muito show. Felizmente agora deu uma diminuída por conta de alguns decretos regionais, algumas coisas relacionadas ao Covid, mas estamos aí trabalhando, então tem agenda de show, galera que quiser saber mais, é só entrar lá no meu Instagram, John Amplificado, e ficar acompanhando que a gente sempre está postando as agendas, onde que a gente vai estar. Mas tem show sim, tá? Um pouco menos do que a galera estava acostumada, estava fazendo 30, 25 shows no mês. Um pouco menos, porque tem muitas regiões que estão com decreto, a gente não pode fazer show, tem que respeitar, então... Deu uma diminuída, mas é só entrar lá no Instagram, você fica por dentro de tudo. E só passar daqui por Anápolis é rapidinho, ou ainda vai ficar mais um pouco para aproveitar? Cara, eu estou morando em Goiânia, né? O que aconteceu? Eu cheguei ontem, já vi, dei uma passada aqui na evento ontem, no show do Rogerinho, do Mad Dogs. Dei uma olhadinha, tomei uma. Estou aqui desde ontem, eu passei o dia aqui de boa, e agora estou pronto para fazer o show. Acho que amanhã eu vou ficar mais um tempinho aqui também. Ó, coisa boa, então... Hoje não tem hora para acabar, né? Não, não tem, não tem hora. Então aproveita bastante a nossa cidade, é uma honra ter você aqui. A galera na Polina é bem receptiva, e é claro, quando é o seu estilo, que é do piseiro, que é do forró, é do sertanejo, misturado com funk também, que é uma pegada muito boa. O pessoal ama, tá bom? E os nossos ouvintes também. Então, John, muito obrigado pela entrevista, tá? Obrigado você, Vitor, a galera da Rogério. Obrigado de verdade. Tamo junto demais, e vamos que vamos com essa bagunça que vai ser daqui a pouco. Tá certo. Valeu.